A Prefeitura já começou a organizar o Natal Encantado, a magia do Natal na Serra. Os preparativos estão a cargo das Secretarias de Cultura e de Turismo, que ficou com a parte da decoração e iluminação da cidade, como explica o secretário Elias Martins. A Prefeitura, então, nessa parceria, ela entrou com a criação do projeto, ela vai entrar com a equipe de confecção, de montagem, de manutenção, desmontagem e guarda deste material. Então serão confeccionados 250 estrelas de ferro em barra chata, serão utilizadas mangueiras de LED e nós vamos ter algumas ilhas neste primeiro ano que vai ficar concentrado no portal da cidade, na árvore do final da reta, na Prefeitura, na Praça de Santa Tereza, na Calçada da Fama e vai depender muito do tempo, porque todo esse material depende de ter um tempo bom para instalar. Aí vai ser colocado também na Praça Olímpica, na Escola Ginda Bloque e na Casa de Cultura. Elias destacou as parcerias fechadas com as entidades de Teresópolis para a realização da iniciativa. Nós fomos procurados por várias entidades da cidade e o objetivo era unir as forças para que se desenvolvesse um projeto para o Natal. E esse projeto que tem por nome Natal Encantado, a magia do Natal na Serra, que foi um nome que foi votado e escolhido. E nós estamos numa parceria com a Associação Comercial, o SimComércio, o Teresópolis Convention Bureau, o Polo Teresópolis e o CDL. E com o empresariado local que estão doando o material. Então o objetivo é desenvolver um projeto de decoração e de iluminação para os próximos anos. Então este ano vai acontecer o início desse projeto e ele vai ser concretizado em 2020. O objetivo é que a cada ano cresça e para isso nós estamos usando materiais resistentes, que materiais que todos os anos vão poder ser aproveitados. E com isso, transformar a cidade numa cidade bonita, com um Natal muito bonito. A ideia é que o projeto seja aprimorado a cada ano, sempre com a participação da população e atraindo os visitantes. A cidade só tem a ganhar, porque as pessoas com o espírito de Natal, nós pretendemos atrair turistas e a população também ficar, se engajar nesse espírito de Natal, que isso beneficie o comércio. Beneficia no comércio, beneficia indiretamente toda a população, porque gera mais empregos, gera mais recursos para a cidade e toda a população só tem a ganhar. A programação contará com concertos, peças de teatro e desfile de Natal em vários pontos da cidade. Muito trabalho, a gente está trabalhando duro, a Secretaria de Cultura também, a Secretaria de Turismo, para fazer um Natal bem bonito, dentro das possibilidades de uma cidade com a crise que está atravessando Teresópolis. Mas nós já estamos utilizando, vamos utilizar muito o pessoal de Teresópolis, os corais, as orquestras de Teresópolis, os grupos de teatro também. E nós já temos uma programação montada do dia 6 de novembro até o dia 20 de dezembro, para várias áreas, vai acontecer nas igrejas, nas praças, na Casa de Cultura, na Prefeitura, em vários pontos da cidade. Vamos ter apresentações de coral, ou orquestra, ou autos de Natal, com grupos de teatro. E agora, essa semana, fechamos com o Sesc, que vai fornecer para a gente um palcão com som, iluminação, para fazer apresentações maiores. Então já estamos buscando algumas orquestras, alguns grupos para participar, para poder se apresentar neste palcão. Então nós vamos ter apresentações sexta, sábado e domingo, do dia 6 de novembro até o dia 20 de dezembro. Márcio de Paula convidou os moradores a participarem do concurso de decoração e de iluminação de lojas e casas, que terá detalhes divulgados em breve. E a gente vai fazer um Natal bonito. Inclusive, a gente está fazendo, vamos fazer dois concursos de decoração, tanto das vitrines, das lojas, quanto das casas, que vão ter prêmio, que os empresários do Convention Bureau já estão conseguindo umas passagens aéreas, uma viagem para dar de presente. que ajuda também na decoração da cidade. Então nós vamos ter a decoração oficial e a decoração das casas. Então a gente até convoca a população, os lojistas, para participarem, porque aí você contribui, aí a cidade fica toda bonita. Então acho que é legal todo mundo nesse momento participar também. Obrigado. 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 Obrigado.